A CIDADE NO BRASIL 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 E vim, tá só aqui, ó. Os pequenos... 15 mil reais. 10 mil, tá nada! Que robo-lânda que tem? Cor! Oi! Dá 100 mil aí, bota aí, mano! Sai de frente! Tá fechado! Está fechado Está fechado Está aliado aqui É o de Vicente, é? Vem para cá, passa para cá Está no cadeado Está no cadeado É o de Vicente É o do Vicente É o do Vicente Esse é um dos lados da gente aí Display Para cá Claro Para cá Preciso Decises Decises Colombaries Layar Layar Vista da feira Estou brigando aqui Não presta a fugir Vista da feira Vista da feira A água de café, a flor de água, que é o produto que todos os meninos devem rodar A flor de cruce, o senhor lavou, a flor de água, que é o seu dia, a flor de água E aí pessoal, esse foi o vídeo Se inscreva, compartilhe, comente Comente aí a cidade de onde você está assistindo o vídeo, beleza? Um forte abraço e até mais Agora aqui é o vídeo que está quieto E aí